O lobo disfarçado. Era uma vez, em um lugar bem verde e cheio de flores, um jovem pastor levava todos os dias as suas ovelhas fofinhas para pastar no campo, onde a grama era fresca e saborosa. Enquanto as ovelhas comiam felizes, o pastor e o seu cão se sentavam embaixo de uma árvore grande e descansavam pouco. Um dia, um lobo faminto começou a rondar a região de olho nas ovelhas. Ele tentava de tudo para capturá-las, mas o pastor e seu fiel cão sempre estavam lá para protegê-las. Um dia, o lobo teve uma ideia. Ele se disfarçou de pastor de ovelhas. Com certeza as ovelhas não vão desconfiar, pensou ele. Ele vestiu um casaco e um chapéu que escondiam seu focinho, pegou um bastão e foi para o campo. Chegando lá, o lobo fingiu ser o pastor e começou a dar ordens às ovelhas com uma voz grossa e diferente. Vamos, me obedeçam suas ovelhas. Mas as ovelhas, que eram muito espertas, perceberam que algo estava errado. Elas se juntaram e começaram a balir bem alto, chamando o pastor. O pastor acordou com o barulho e viu o lobo disfarçado no meio do seu rebanho. Sem pensar duas vezes, ele correu para espantar o intruso. E o cão corajoso, latindo muito alto, também foi ajudar. O lobo, todo atrapalhado com o disfarce, tropeçou e caiu no chão. O pastor e o cão o pegaram e o levaram para longe das ovelhas. O lobo nunca mais voltou a incomodar o rebanho, aprendendo uma lição importante. A mentira tem pernas curtas e uma hora a verdade vai aparecer.